Música Vocês mais do que ninguém sabem o significado de um gesto de solidariedade, um esticar de mão, um tocar de mão, ou seja, a percepção de que alguém está precisando de nós, vocês mais do que ninguém aprenderam duramente na diversidade por que passou o povo judeu. Eu sei que aqui tem pessoas que distribuem refeições por dia, eu sei que tem pessoas que distribuem milhares de refeições, eu sei que individualmente tem gente que faz o que pode e o que não pode. É impensável imaginarmos que o poder público por si só vai resolver os problemas que vêm se acumulando ao longo de décadas e ao longo de séculos. Para onde nós voltarmos, nós vemos a mão estendida do Taniade, como por exemplo nosso parceiro do restaurante, do restaurante Bom Prato, da comida a um real, do carinho com as crianças, com os idosos, com aqueles que necessitam. Aplausos Aplausos